Infelizmente, algumas pessoas que chegam na terceira idade, elas desanimam da vida. Por quê? Elas trabalharam, tentaram construir a sua vida, fizeram um filho, construíram a família. E ela chega numa determinada idade que ela acha que ela não pode realizar mais. E quando a pessoa deixa de sonhar, ela deixa de ter objetivos e metas, é aí que ela começa a morrer. O que é o segredo da vida? O segredo da vida é crescimento. O sentido da vida é crescimento. Então, quando eu estou buscando crescimento em todas as áreas da vida, quando eu tenho metas, objetivos, algo para perseguir, o meu corpo entende que eu tenho mais a realizar. Eu me sinto vivo. Eu vou buscar me desenvolver, desenvolver as competências, os talentos, aquilo que é necessário, as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, para atingir esses sonhos e objetivos. E aí algumas pessoas, elas colocam na cabeça delas assim, ai, eu vou me aposentar. E aí quando ela percebe, ela desejava tanto a aposentadoria, não, vou ficar tranquilo agora. E ela perde o propósito, perde o sentido da vida. E ela começa o quê? A morrer. E pouco a pouco ela vai desistindo da vida, às vezes entra em depressão. Então o que eu preciso ter na terceira idade, independente da idade que eu tenho, é metas, objetivos, é continuar sonhando. Eu não preciso necessariamente ficar trabalhando naquilo que eu não gosto. Mas eu preciso sonhar, eu preciso fazer a diferença, eu preciso continuar com uma missão, com um propósito. É aí que você vê pessoas com 75 anos, 80 anos, 85 anos, que são jovens, que elas brilham, são felizes. Por quê? Porque elas ainda têm objetivo, elas querem viver, elas querem fazer mais, realizar mais. E você vê pessoas com 45, 50 anos, que já desistiram da vida. E aí você vê que não existe brilho, elas estão apagadas, elas estão depressivas.